A UFSM voltou a abrir os portões para receber o Descubra, após dois anos da realização do evento em formato virtual. A retomada da feira educacional aconteceu entre os dias 1º e 3 de dezembro. O Descubra se consolidou como o nosso maior evento de pré-ingresso. É a nossa conexão com a educação básica, com a comunidade, no sentido da escolha, da escolha vocacionada de cursos de graduação. Então o Descubra acaba se configurando como a maior feira do interior do estado do Rio Grande do Sul, feira educacional. Nós temos aproximadamente 27 mil pessoas circulando no Descubra. Nós possuímos também todos os cursos de graduação, todos os cursos técnicos. Então é um momento muito bom que a gente consiga voltar presencialmente. Esse ano de 2022 foi um ano extremamente difícil, mas conseguir voltar no formato presencial é um ganho muito grande desse contato, dessa proximidade com a educação básica. Então os jovens estão hoje visitando a universidade, planetário, jardim botânico, acervo cultural, lasca, biblioteca. Então a gente está fazendo um tour pelo Descubra e pela universidade. E dentro do Descubra ele pode conversar sobre a sua profissão, encontrar egressos dos cursos, profissionais, estudantes, professores. Então é uma grande celebração o Descubra no sentido de produzir essa escolha para o ensino superior vocacionado. Mais de 27 mil alunos passaram aqui pelo centro de eventos durante a realização do Descubra. Além de apresentar os mais de 130 cursos da UFSM, a ação compartilhou com a comunidade experiências adquiridas na instituição. Acadêmicas como a Emily e a Nicole estiveram presentes nos estandes para tirar dúvidas do público e expor as atividades envolvidas em suas áreas. Bom, hoje eu estou apresentando dois robôs, tanto o Now quanto o robô Alpha, que são dois robôs humanoides, eles são diferentes. O Now é um robô bem mais completo, bem mais complexo na forma dele, ele tem câmera, ele tem sensores. A programação dele, você pode programar com Python, com C++, então ele tem uma programação bem mais complexa, digamos dizer, que o outro robô, que é o Alpha. O Alpha, ele tem um foco mais na movimentação, então a gente sempre bota a exposição na frente para ele ficar dançando. O público gosta bastante porque é um robô que chama atenção, principalmente das crianças, né, que vem olhar, todo mundo normalmente grava, gosta de tirar foto. A nossa ideia, ela foi englobar todas as partes que é trabalhada dentro da arquivologia. Então, como a arquivologia, ela trabalha com o documento e informação, nós escolhemos trazer tanto a parte mais antiga da arquivologia, que seriam documentos em papel, documentos antigos, históricos, como também aqueles documentos que estão meio que fora do papel, que seria fotografia, vídeo audiovisual, filmagem. E nós também trouxemos muito a questão da tecnologia, como hoje nós temos muitos arquivos digitais. Então, aqui no estande, como a gente pode ver, nós temos alguns assuntos relacionados à paleografia, que seria o estudo de documentos antigos, mas nós também temos da reprografia, que seria a fotografia, a microfilmagem, e nós também trouxemos a ideia da maquininha fotográfica para a pessoa que vier aqui, ela conseguir levar um registro do momento que ela esteve aqui no Descubra, no estande da arquivologia. Os estandes possibilitaram a interação com os visitantes, que tiveram a oportunidade de se conectar com a comunidade acadêmica. Meu nome é Matheus Maurizio Martins, eu sou do Palote, Colégio Antônio Neves Ramos, e, tipo, eu não tenho muito o que dizer, porque eu não sei formular bem as minhas palavras, mas a real é que eu estou gostando do evento, assim, sabe? Os estandes, eu achei bem interessante, assim, os ensinamentos, os conselhos, o que eu pedi para eles, pedi, assim, para eles destacarem para mim, que achavam mais importante e me ajudaram bastante, assim, para o que eu quero fazer, sabe? É algo que incentiva, assim, que faz a gente buscar mais conhecimento sobre a área que a gente quer seguir, sabe? Meu nome é Alexandre, eu sou da escola Augusto Ruski, e eu estou aqui acompanhando o evento da universidade, e está sendo bem legal. Eu vim buscar a Medicina, que é uma área que me interessa bastante, mas estou achando bem interessante vários cursos para a gente ver. Oi, meu nome é Maria Elissa, eu sou do Colégio Antônio Neves Ramos, Colégio Palote, e a gente está gostando bastante aqui, a gente está conhecendo bastante cursos que a gente quer fazer para o nosso futuro, a gente já está tendo uma base do que a gente quer, né? E está sendo bem legal, bem divertido, e é uma experiência incrível. Ingrid, eu sou da Bossa Oroca, e estou na escola Osório Peixoto, que é na esquina do Ivaí e pertence ao interior da Bossa Oroca. E o que tu está achando do evento? Eu estou achando bem legal, gostei, tem vários cursos, eu achei bem interessante. O meu nome é Arthur, a gente veio da Teneves, lá do Colégio Tancarã do Neves, e eu vim procurar um pouco a respeito sobre os cursos da área de saúde, tipo medicina, farmácia, enfermagem, enfim, são as áreas que eu tenho mais interesse. Mas não me obtive só em ficar nessas áreas, tentei conhecer um pouquinho de cada coisa. A nona edição do evento, que teve como slogan Descubra a sua melhor versão, também foi marcada pela Rua das Artes, apresentações musicais e tours guiados pela UFSM.